Atenção, você sonhou com esse dia em que todos fossem iguais e tivessem os mesmos direitos, em que carros acima de 2.0 também tivessem redução no IPI. Você foi à rua, protestou e agora a sua espera acabou. A Chrysler, Jeep e Dodge vão bancar o desconto. É o manifesto pela igualdade de IPI. Faça a sua parte, lute por mais espaço, mais motor, porque ninguém é melhor que você e nenhum carro é melhor que um Jeep, Dodge ou Chrysler. Nenhum desconto. Chrysler 300C V6 por R$ 123.900, Jeep Cherokee Sport por R$ 108.900, Jeep Grand Cherokee Limited por R$ 149.900, Dodge Journey por R$ 95.900, PT Cruiser por R$ 59.900, Vá à concessionária mais próxima e saia com o carro dos seus sonhos de cabeça erguida, sabendo que você teve direito ao mesmo desconto que os outros.